Câmeras de segurança de uma igreja flagraram o acidente. Nas imagens é possível ver quando a idosa tenta descer pela porta central do veículo, mas o ônibus arranca e ela cai. Naifson viu tudo acontecer. Ele estava dentro da igreja e conta que a idosa era a frequentadora do local. Todos os domingos ela estava presente na nossa igreja, ela é uma membra fiel que sempre vai na igreja. Ela tem uma dificuldade de andar, ela anda mais lenta e tal. Aí ela estava quase finalizando a descida, aí onde o motorista foi e começou a andar com o ônibus. E ela foi, desequilibrou e caiu. Shirley de Souza Lima, de 71 anos, foi socorrida pelo corpo de bombeiros e levada para o Hugo. O acidente aconteceu na Avenida Quarta Radial, no setor Pedro Ludovico, por volta de 8 horas da manhã de domingo. No registro de atendimento feito pela polícia militar, o motorista do ônibus disse que teria esperado o desembarque dos passageiros, acompanhando tudo pelos retrovisores interno e externo do veículo. Na visão dele não havia mais ninguém para descer, por isso ele acelerou. Só parou em seguida depois de ouvir os gritos da vítima e de outros passageiros. O motorista aguardou no local a chegada do socorro e foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. Em nota, a Rápido Araguaia Transportes lamentou o acidente e disse que está prestando assistência à vítima, além de acompanhar de perto o estado de saúde dela. De acordo com o último boletim médico, a idosa passou por uma cirurgia de amputação do braço esquerdo, está internada na enfermaria e o estado geral de saúde é regular. Ela permanece sozinha no hospital, já que até agora nenhum parente foi localizado.